E aí gente, tudo bem com vocês? É hoje nós apresentar 10 músicas pro verão Pra você que quer cinema aí, então vamos lá Primeira música é Don't Wanna Dance Alone do Fifth Charming Essa música não é muito nova, creio eu Mas é muito legal, dá pra você ficar dançando e pensar na sua parte Eu faço isso E a próxima música fala sobre um romance de verão narrado com uma voz totalmente sensual da diva em ascensão, Demi Lovato A próxima música é Emergency, acho que é assim pronuncia da Icona Pop É uma música que tem um refrão gritante, mas não é gritante também Mas é muito legal também, às vezes você escutar uma música fazendo exercício É muito bom E o próximo hit é uma música que não sai da cabeça de ninguém A própria JuJu te comentou que essa música não sai da sua cabeça E realmente quem já escutou não consegue tirar ela da cabeça E com vocês, Sorry do Justin Bieber que é provavelmente uma música que vocês tem que escutar bastante nesse verão Música A próxima é o The Fences do Paramore Tudo bem, é rock Mas é um rock bem animadinho Bem gostoso de ouvir E animado também no verão Um nome que não poderia faltar nessa lista com suas músicas eletrizantes e viciantes É Calvin Harris e por isso eu recomendo pra vocês Blame Que é uma música que não sai da minha cabeça A próxima música é a francesa Mas não vem achando aqui, ai, música francesa Não, é super legal, essa música é muito fofa Chama Le Bonheur Da Joyce Jonathan Música A música que leva o nome do último álbum da Leme Lovato É com certeza alguma coisa que a gente tem que ouvir no verão Música A próxima música não tinha como faltar Taylor Swift com New Romantics Essa música é do álbum de 1989 Música E agora, uma música que não poderia faltar na nossa lista É Summer, do Calvin Harris Que com certeza você já escutou E claro, grudou na sua cabeça Então se vocês curtiram essa lista Não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo Compartilhar esse vídeo Se inscrever no nosso canal E é isso pessoal Um beijo e até a próxima Música